Bom dia, duas casas aqui no Jardim Balneário, a direita já foi negociada, temos essa aqui disponível, móvel 3 quartos, valor atual 370, pode ser que o valor mude, tem outras casas desse mesmo modelo com um pouquinho a mais de acabamento, variando aí de 400, 405, 430, tudo aqui também no balneário. Sala. Aqui o banheiro social, os dois quartos, seguindo aqui pelo corredor, chegamos a suíte, suíte com um tamanho excelente, a banheira ainda não foi instalada nos nichos, a entrega é em torno de 30 dias, ou menos, né? Olha que bonito que ficou aqui no fundo. Aqui é a cozinha gourmet, no meio vai ter fogão de ilha, lavanderia e lavabo, aqui. Temos esse corredor, a ducha fica aqui. E é isso, projeto que muita gente busca, um dos mais procurados. Tem esse modelo também no recanto do bosque, 315.000, 2 quartos, num lote 150, esse lote aqui é de 180, um lote um pouco maior, isso que permite o terceiro quarto.